Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal 23Fernando. Esse vídeo de hoje é diferente, é um vídeo breve e eu vou aqui, na verdade, compartilhar com vocês um sorteio muito especial que a gente está fazendo uma vez por mês, que é para os membros do nível 3 nível Titânio. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quem acompanha o canal sabe que, ultimamente, praticamente em todos os vídeos, eu venho presenteando, sorteando aqui ferramentas para inscritos públicos do canal. Isso é muito legal, de verdade, eu adoro fazer isso. Eu não gosto de acumular ferramentas, eu também acabo não gostando de vender, porque dá aquele trabalho, se você anuncia, a pessoa que vai comprar quer fazer um monte de perguntas, infelizmente eu não tenho tempo para responder e estava acumulando muita coisa aqui. Então foi uma forma bem legal. Vocês nos ajudam e nós ajudamos vocês, uma mão lava a outra. Isso é super divertido, muito bacana. E aqui no canal vocês sabem, eu sou independente de patrocinadores. É o que eu sempre falo para as marcas, as portas estão abertas. Qualquer marca que quiser mandar produtos para a gente sem compromisso, a gente testa, faz review no canal. Eu não cobro para fazer vídeo, eu não recebo nada, eu não assino contrato, eu não mando meu vídeo para a empresa aprovar antes, para dar palpite, nem nada disso. Faço os reviews e as análises de forma muito honesta com o que eu penso no momento que eu estou analisando as ferramentas. Não tenho como interesse falar bem nem mal. Eu falo aquilo que eu estou vendo, compartilhando com todos vocês, espectadores. E obviamente, ao abrir mão desses patrocínios, a gente acaba abrindo mão de uma valiosa fonte de recursos aqui para o canal. A gente tem muito custo, tem que melhorar, tem que produzir, tem que comprar ferramentas. E uma forma que vários inscritos aqui vieram apoiando, falando para a gente criar essa área membros, que as pessoas pagam ali mensalidades, tem três níveis de mensalidade, da mais baratinha até a mais cara. E isso ajuda muito a gente. Ainda é pouquinho, ainda representa pouco, mas a gente tem certeza que isso vai crescer, vai aumentar. Então, todo mundo que é inscrito público, assiste o vídeo, deixa comentário, já concorre nesses sorteios que nós fazemos duas vezes por semana. E além disso, eu faço uma vez por mês um sorteio exclusivo para os níveis do nível 3, Titânio, onde eu escolho ferramentas mais elaboradas, ferramentas melhores, e vou sorteando ali. A minha pretensão é melhorar ainda mais o nível dos presentes, obviamente. Então, eu vou fazer o sorteio, mas o que eu queria era já agradecer a todos vocês pelo apoio. Todos vocês são importantes e ajudam a gente aqui no canal, até mesmo quem não é inscrito. Você que assiste e visualiza nossos vídeos, mesmo fazendo críticas construtivas ou elogios, você ajuda a gente, porque o YouTube nos remunera através do AdSense, conforme as visualizações do canal. Sem isso, esse canal não existiria. É com esse dinheiro que a gente paga todos os custos do canal, que a gente compra ferramentas, que a gente paga os fretes de todos os presentes que a gente manda para os inscritos, e assim por diante. Só que tem muita coisa ainda que a gente quer crescer e quer melhorar para trazer mais qualidade aqui para vocês. Então, todos vocês são importantes. E, além disso, tem aqueles inscritos que ainda querem dar um passo além e se tornam membro, para poder contribuir com a gente aqui, desde pequeninas contribuições até valor mais significativo. R$ 99,90? Eu acho que é. Pessoal, eu não lembro de cabeça que minha esposa ia parar o vídeo para ir lá pegar os valores. Eu sei que o primeiro nível é baratinho, o segundo é um valor intermediário, e se não me engano, o maior valor que tem de mensalidade é o Titânio nível 3, que acho que é R$ 90, R$ 99, alguma coisa assim. De verdade, eu não lembro de cabeça. Mas você pode conferir clicando aí na área de faça assinatura, seja membro, alguma coisa assim que aparece aí no seu navegador do YouTube, tá? E lá também mostra quais os benefícios que a gente oferece através do YouTube para cada nível de assinatura. É como se fosse um show, né? Você pode ir no show gratuito, você pode pagar uma área na pista para ficar em pé, uma cadeira sentada e a outra lá no ar-condicionado. É mais ou menos assim. Quem cria isso não somos nós. É do próprio YouTube. Ele permite com que a gente use isso. E, claro, sempre tem pessoas que querem, sim, fazer parte e colaborar conosco. Inclusive, essa opção de membros já existe há muito tempo disponível aqui para o canal poder fazer. Eu nunca quis. Eu sempre achei chato, meio sem graça. Como assim a pessoa vai pagar para a gente, né? O espectador. E de verdade, pessoal, é algo que não me agrada. Inclusive, nem as ferramentas eu não vendo, eu não gosto, sabe? É, faz parte de mim. Uma que me dá trabalho se eu anunciar as ferramentas para venda. Vai ficar muita gente ali pedindo informações. Infelizmente, eu não tenho tempo para poder responder a tantos comentários de vendas, por exemplo. Eu não consigo nem responder todos os comentários de vocês aqui no canal. Então, essa opção da área membros já estava disponível. Eu nunca gostei da ideia. Eu me sentia sem graça. Só que vários inscritos sempre falavam. Fernando, abre a área membros. Tem muitos inscritos aqui do seu canal que vai ter o maior prazer de contribuir com você. Afinal de contas, as pessoas sabem que custa caro a gente comprar várias ferramentas, fazer review. E o principal de tudo, não ficar à mercê. Não ficar na mão das marcas. Tem marca que é muito bacana. Ela propõe parceria, onde ela quer te pagar, não cobra nada em troca. Mas tem marca que não. Ela quer fazer o contrato com você. Você não pode... Vamos supor que eu estou num local público. Vem lá um fã do canal, um inscrito, me encontra. Ah, Fernando, que legal. Estou numa feira, por exemplo. Feira de evento. Aí, se eu tenho um patrocinador com contrato e vou tirar uma foto com um fã inscrito aqui do canal, e porventura aparecer atrás a marca de um concorrente, tem marcas que te dão multa. Tem outras que querem, só aceitam se você mandar o vídeo antes para eles analisarem. Se eles não gostarem de alguma coisa, eles vão pedir para vocês tirarem. Então é por isso que há muito tempo eu já defini. Eu não assino contrato. Eu não faço parceria remunerada com as marcas. As marcas, todas elas, as portas do canal 123Fernando estão abertas. Marcas, quer mandar produtos que você acha que tem boa qualidade, que são interessantes, pode mandar sem compromisso algum. Então eu venho deixando de ganhar muito dinheiro de marcas que sim, ela vem, olha, eu pago X aqui para você fazer o vídeo. E eu falo, agradeço pelo prestígio, agradeço de verdade. Para mim é muito bom saber que as marcas até gostariam de pagar para a gente fazer conteúdo. Só que eu falo, eu não aceito por quê? Porque eu não vou me prender a você porque você me pagou. Patrão já basta um que eu tenho, eu sou funcionário, eu tenho emprego, já tenho um patrão lá, não quero mais um. Então eu não aceito, pessoal. Claro que isso é horrível por um lado. Eu deixo de ganhar muito, gente, mas muito dinheiro. Eu deixo de ganhar porque eu adotei essa filosofia no canal. Eu não quero ser influenciado. Eu não quero dar uma opinião diferente. Então nós decidimos sim entrar nessa área membro. Já tem um tempo que a gente entrou também? Um ou dois, três meses, alguma coisa assim? Quase dois meses. Então vocês veem que eu estou aéreo, né? Eu não estou guardando as informações. É muita coisa na cabeça. Gente, é uma loucura tocar o emprego, a vida particular e mais aqui o canal. É uma loucura. É muita gente, muitos grupos de WhatsApp, muitos comentários. Graças a Deus tem muita audiência, mas infelizmente eu não dou conta. Eu não tenho ninguém que fica respondendo no meu lugar. Sou sempre eu. Então me desculpe, inclusive, se você tem comentários não respondidos. É porque eu não dou conta. Não tem como. Mas enfim, chega de falar. Eu vou fazer esse sorteio aqui. Hoje é para os grupos, para os membros do grupo Titânio, tá pessoal? Então só deixando. Tem gente que se ofende. Poxa, quer dizer que o cara do nível 3 Titânio, ele é mais importante do que o outro? Pelo amor de Deus. Não me faça esse julgamento. Todos são importantes. E não tem como. A gente privilegia sim. Tem que ter uma diferenciação para aqueles que querem colaborar ainda mais com a gente. É que nem você ir num show, num teatro. No jogo de futebol, você tem o local lá para você ir que paga baratinho, ou às vezes não paga nada, é gratuito. Só que conforme o local que você vai sentar, que você vai escolher, tem preços diferentes e privilégios diferentes. Tá bom, pessoal? Então hoje é esse presente aqui que eu vou sortear para um nível, um membro do nível 3 Titânio. Hoje, na data dessa gravação, nós temos apenas 4 membros que estão lá nível 3 Titânio. Eu agradeço muito aos 4 que nos apoiam. Eu também vou mostrar para vocês. Começando de baixo para cima, o mais antigo, o senhor Miguel Soares, Juliano Ferreira, Rodrigo Pupo e Silvio Guilarducci. Muito obrigado a todos vocês que nos conferem essa honra de ser membro nível 3 Titânio. E muito obrigado a todos os demais também do nível 1, do nível 2 e aqueles também que não são membros e até mesmo os que não são inscritos. Esse é o presente que eu vou sortear hoje. Esse daqui é da Serra Circular da Vap, que eu estou gravando um vídeo também e ela também vai ser presenteada para um sortudo. Aqui não é membro, aqui vai ser para inscritos públicos, que pode ser também qualquer membro. Agora essa daqui é um produto que eu já tirei da caixa, tudo é da Top Shack. É uma inversora de solda muito show de bola. Ela está aqui com a embalagem feinha, pessoal, mas é uma máquina nova, tá? Já vem com um óculos aqui de proteção, vem com os cabos. Ela está guardada há um tempo porque eu ia fazer o review dessa inversora de solda, só que a Top Shack não manda mais esse produto para o Brasil, só para a Europa. Então eu falei, não adianta eu fazer um review de um produto que não tem como comprar. Então já vem aqui com a garra, tudo de ótima qualidade, tá pessoal? A garra positiva, a negativa, os cabos. Vem com o martelinho para você tirar a escória com a escovinha. A alça da inversora de solda. E a danada aqui, ó. É uma máquina muito bonita. Olha que cabo de alimentação que ela tem. A única coisa negativa é esse padrão de pino aqui europeu, que nós não temos, não é igual o nosso aqui brasileiro, tá? Aí você tem que utilizar um adaptador ou, infelizmente, cortar o cabo e pôr uma boa tomada aqui, tá pessoal? Não vai me pôr uma tomada fraquinha. Olha aqui a parte de trás, olha o capricho dessa máquina, que bonitinha. Muito bem feita. Aqui os botões seletores, o painel digital. É uma máquina, uma inversora muito legal. Tem a opção aqui solda MMA e TIG Lift. Bem bacana. Essa inversora aqui, ela é 220 volts, tá pessoal? Que é o melhor para inversoras de solda. 127 volts, geralmente deixa a desejar. Um dos quatro aqui será o sortudo de hoje. Então nós temos, eu vou utilizar um dado para sortear, tá pessoal? Se der de um a quatro, um vai ser de baixo para cima. Então, um, dois, três, quatro. Se der o número cinco ou seis, eu sorteio de novo. Vamos ver qual desses membros é ofelizado. Vou pôr aqui na minha mão mesmo. Quem será? Rufam os tambores. Número um, não acredito. O senhor Miguel. O senhor Miguel é muito sortudo, gente. O senhor Miguel já ganhou dois sorteios aqui no canal. Senhor Miguel, meus parabéns. O senhor é sortudo. Pelo amor de Deus, jogue na Mega Sena. Que o senhor é iluminado, é abençoado. Não é possível. Esta é a segunda vez que o senhor Miguel ganha como membro. Só que ele já ganhou uma vez também no sorteio aberto para todos. Então, senhor Miguel, meus parabéns. Já tem o seu endereço, porque eu já enviei presentes para o senhor. Então, ó, o senhor acabou de ganhar aqui essa inversora da Top Shack. Parabéns a todos os outros participantes. Todo mês a gente vai trazer um produto para vocês. Caramba, o senhor Miguel é muito rapudo. Que da hora. A gente está rindo aqui, pessoal. O senhor Miguel é muito sortudo. O senhor Miguel, manda os números, seis dezenas para a gente aqui, que a gente vai fazer a fézinha, tá? Olha só, gente. Que legal, viu? A vida é assim, né? Enquanto tem pessoas que falam que tem azar, não sei o que, tem outras que são abençoadas. É impressionante. É muito legal isso. Então, pessoal, o vídeo de hoje era curto. Era só para compartilhar isso com vocês. E para agradecer. Juntos a gente vai poder muito mais. Juntos a gente vai chegar muito mais longe. E cada vez mais vou trazer produtos, ferramentas, sem ter rabo preso com ninguém. Que eu sei que é isso que todos vocês gostam. Eu também. Eu não gosto de ter que limitar a minha opinião, porque eu tenho algum interesse. Então, eu trato tudo igual. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Um grande abraço. E a gente se encontra logo mais no próximo vídeo. E a gente se encontra logo mais no próximo vídeo.